olá pessoal estamos de volta aqui com o vídeo espero que vocês estejam bem aí né Jesus Cristo a gente hoje vim dar uma trabalhada em cima ainda de cima para cá vamos iniciar esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês lá o serviço que a gente está fazendo já coloquei uma água aqui aqui você vê que eu sinto aqui tem de tudo tem até pé de abacaxi para ter mantido os trouxos os pés eu plantei ele está bem bonito eles apesar que a gente não aguou não sei se precisa aguar ou não quando eu plantei isso achou bonito ali vamos mostrar para ele de perto vamos lá eu joguei um avinho nele foi pouco mas eu joguei só um show de barro eu goi na carreira né ele saiu descendo tá correndo né olha como é que eles estão aí ó bem bonito os pés só que tá com tempo já que eu plantei não sei quanto tempo é que ele tá o fruto mas eles deram bem aqui eu quando for a saindo a muda zinha eu vou plantando aqui também vou enchendo aqui quando chegar a safra a gente tem abacaxi para chubar à vontade ó o enchuvo vermelho aí eu ganhei a minha boca e aí fio de cachorro e é é só que temos que é branca cabeça é vermelho né pintado né esse é bem interessante pintado fora material que ele faz né né será é é poxa não sei se é baí parece que é baí pegar laranja vai pegar laranja ferramendo uns 200 medidas de abelha ferroado aqui tá precisando dar uma limpa aqui eu não vi ainda porque não tem tempo para trabalhando na casa que a gente que acessa os vídeos aí vem para o canal jocelino rocha do canal jocelino rocha e e tá assim mas eu quero ver se mais logo eu venho a nossa pessoa 5 ou 6 trabalhador tá vindo um dia só uma turma e limpar tudo tá em cima tem um ferro de couve precisa ser um aranha perigosa aí tem precisa ser mudado aqui também vou levar lá para baixo para tentar lá a gente tá no projeto né tá no projeto chocinho ó o cara que a gente tá ali ó e aqui eles são conversando tá que é tudo e é e aí o pescoço um teto você estava um Simmons com a mãe romanuel Reorman foi procurado para aqui aqui ó água do cataveto tá parado hoje de rodar ele ali mas tá chegando bem tá enchendo as duas caixas e descendo as bananeiras ali nós vamos subir ó vocês vejam o pé de joar tem um ano dois anos quase dois anos também que o bicho cresceu aí a gente deixou porque no verão aqui é muito quente aí vai subir aí fica a sombra aqui o sol vai pra lá já desfria cada vez mais né é isso aí e aí a o o o o o o o deixar ele aí deixa ele aí secando né Mojave? cheguei de abelho tá? tá, abelho tô comendo o doce esse aqui tem um doce muito bom doce de... da... da casca dele né? é ó, a abelha da roeira aqui ó que fruta é essa? essa aí é um pouco não tinha isso aí e aí, qual que é a fruta? é poxa vamos aí qual que é uma fruta? essa aqui ó Mojave é muito só é bom, docinho, docinho agora moleque também tem que ficar cheio de fiapo ó humm os primeiros frutos do pé do maracujá não quer que eu já você já catarro de coco ó nome de uma comida de um restaurante mesmo doce de coco humm Quando tem gado, eles comem isso aqui, eles engolem, rimõe, rimõe e depois jogam os copinhos, só o cascão assim no chão, aí é bom que fica socado para quebrar. Olha o marê, melõe meus dentes e bicho, é que nem lápis de cera. Ligado né? Uhum. Olha o bicho encolando, olha o bicho fica vingado, deixa ele aqui no fogão, deixa ele aqui ó, deixa ele aqui mesmo, eles vão secando aqui quando a gente vinha com o martelo que estiver assim ó, se estiver assim a gente pega e tira a carne do coco, faz um doce. A carne do coco, tira a carne do coco, eu vou te pedir cara, eu vou te pedir lá, meus dentes ficaram travadão com isso, se não der uma formiga aqui braba, vai dar, é melhor cuidar né? Não? Não. Nem é como nós estamos aqui, elas da diabetes. Elas abusam né? Tem que ter cuidado com doce. É mesmo? É. Mais um monte né? É. Só que quando ele tá de velho, aí sai as bolinhas tudo né? Aquela que eu tenho já engolindo uns dois dessas. Cadê lá? Quem sabe? vai se embora. Vai se embora. Não dá uma jota. Vamos bichar aqui anda, todo o que eu tenho aí pisonhando. Aqui nós preserva tudo. Só tem a cobra que anda aí no pé, não tem que ficar né Moise? É. Pronto. Vamos deixar aí. Um bocado. Um bocado. Um bocado. Um bocado. Tem um enxubulacha lá não é velho agora. É. Tem um enxubulacha que tá tudo boa. É isso aí. Vamos lá pra cima. Vamos mostrar pra vocês. aqui ó gente aí que a gente trabalha mais que hoje ó fizemos esse serviço o bloco me dá aquela moita para baixo um pouquinho além de que esse capim aqui ó fazer na roça eu vou fazer para baixo também falta ainda um pouco tem uma parte trocada mais de falta então faz um enxadeca que esse capim sempre vem ele se arrancar no inverno nos tantos ele pega no novo aí o dia de soquenta assim ele vai lá para acabar se for sair tá desativado que tem que ter outro catavento que a gente tá água nas coisas lá tá rodando bem que ele não pode vir para cá para o plantão né tem que trazer outra bombinha para botar água para cá mas o outro catavento botar lá para baixo da terra na mesma torre né na mesma torre então vamos dar uma bombinha pequena né é que é para jogar água para esse posto aqui é que aqui pode demorar mais né é aí já tá chegando o inverno tá perto né mas eles trazem mas no inverno tá confuso no verão nós no próximo verão já tá no grau aqui eu vou botar a bananeira por aqui também é um dia da água do poço né eu vou botar a guarda aqui ó para lá para baixo tudo tudo né tudo até lá em baixo é isso aí após o vídeo foi sair espero que você goste bem todos bem deixe seu comentário deixe seu gostei um joinha aí para o canal e a gente tá gravando vídeo aqui e lá porque de vez em quando né é é de vez em quando então trabalho eu estou eu não sei mexer muito no telefone é isso aí abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Deus quiser Deus meu pai me pade se isso